Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje são os melhores momentos das partidas profissionais CS que vocês tanto curtem. E lembrando, a BTS liberou as imagens para trazer os melhores momentos o mais rápido possível para vocês, queria agradecer a eles. E não se esquece, deixa o like e se inscreve aqui embaixo para ajudar o canal. Vamos para o que interessa, são os melhores momentos, bora! Galante aqui para cima do Kerrigan, Broke na curta distância, acerta um HS, tem a flashbang, abertura da porta, Rain deu uma apinada legal, mas ainda assim conseguiu a eliminação. E o Phelps vai se aproximando, o Broke consegue ganhar mais alguns segundos, se esconde, valoriza o posicionamento. E aí a galera tentou encurtar para jogar para cima do Henrique, acabou a bala dos dois jogadores, que absurdo! A C4 está plantada para trás, o Phelps não tem o kit, ele deu o clique, começa a desarmar. O tempo vai ficando escasso, o Broke vai partir para cima. É, o Broke comemorou ali, pela comemoração, viu o Neil, acho que não deu tempo não. Não dá, não dá, não dá. O Neil, eu queria comentar uma coisa, apesar de ter perdido, pelo menos o Phelps entrou no jogo cedo, hein cara? Vai ser difícil a equipe da Faze Clan arrumar alguma coisa por aqui. 20 segundos, Rops faz uma eliminação, e aí foi encontrado também o Phelps, impressionante! Eles tiram um round da cartola! O Henrique vai ter a pressão agora também, Broke na descida, consegue a finalização. E o campeonato fica mais charmoso, né? Olha aí, a arena vai ser demais, cara. Essa arena vai ser demais, demais, demais. Olha aí o Henrique, hein? Duas eliminações na USP, mas Frozen consegue levar um jogador e o segundo na HE. Dos qualificatórios ali. Vocês estão com uma amizade legal, vocês? A-ham, a gente tá numa sincronia bacana, cara, uma sincronia bacana. Amarra com ele, né? E o Dan até mencionou que o Twist é um cara que é bem constante, né? Sempre muito bom. E aí eles perdem o... a Faze perde o Twist, né? Mesmo assim consegue... Pera aí, porque o Descente, ó, tem a possibilidade do round em 19 segundos. Essa flashbang, foi pro plant, vai ficar vazando, vai vazar o bumbumzinho! E aí o Descente, garante a eliminação e o Zack já pede pausa. Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins, vem pro CSGOFest, o site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEART, ganha uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila! E tá dando bala total, velho. Olha aí, é pra cima dele, hein, ó. Vamos ver, Descente, consegue pegar a primeira e valoriza. É muito importante que o Descente recuou por aqui. Olha o Broke, pode descer na tela dele a qualquer momento, dois jogadores vão aparecer, ele acaba não encontrando a segunda finalização. Broke, garante essa kill. Eu amo! Aí também, né? Olha, eu vou falar. O T4 tá apontada. Vai procurando ali a oportunidade, Vini consegue fazer a eliminação. Broke. Tem a caçada, olha só que beleza, hein. Chega pelas costas do Phelps. E aí? Deu, deu. Pela comemoração, deu. Beleza. E maravilha, um 3x. É porque o Henrique sempre tá assim, ó. Tanto da hora que eu vejo o Henrique ganhando o round, ele tá... É a mãozinha, é a mãozinha. Olha aí o jacaré! Tá solto, hein? Tá solto. Fechem os seus portões, porque o jacaré está solta. Mais uma agora do Ropes. Vem aqui. Pra passagem de rampa. Afanso do Phelps, né? Ele come a smoke ali. Jogador aí na caixa, olha. O Henrique olha pro lado. Opa! É. Não só suspeitou, né? Não só suspeitou. Vem agora. Jogou a Zeke, velho. Pra cima do V. Abertura. Ele acaba errando o primeiro disparo. Kerrigan. Consegue fazer a eliminação. Tem a pop flash aqui, o No Way. Pra tentar ganhar espaço ali no catch. Não encontra com ninguém. Lembrando, né? É uma MD3 aqui entre as duas equipes. Valendo a vida no Toneio, hein. Perdeu, tá fora. Esse é o primeiro mapa apenas nuke. Depois teremos a Nubis. E aí, se precisar, o mapa da Mirage. Opa! Consegue a eliminação pra cima do Frozen. Será que ele acreditou com o tempo? Pegou a K e partiu, ó. E aí já diz partiu, né? Já quer, já quer. Abafa. Agora ele vai acabar ficando sem AWP. Mas consegue a eliminação pra cima do Broke. E aí, vai ser eliminado os dois jogadores na explosão. Ponto da face, viu, Jão? A movimentação interessante aqui da equipe da face passando tudo pra... Pro Breaking Bad. O Bini tentou descer, surpreender. Uma jogada rápida. Quem surpreende é o Phelps. Consegue a eliminação, mas o Frozen tava ligadaço, hein. Tava ligadaço. Só que aí, olha o No Way. Que 5'7. Ele tava com uma fama ali também, mas ele preferiu a 5'7. E venceu o duelo. Agora vem, Henrique. Começa a avançar. Não fez barulho. Mas o Kerrygan também não foi espotado, né. Ele fica valorizando demais. O No Way vai abrir a porta. Consegue garantir a kill pra cima do Ren. O Henrique viu. Ele sabe, né. Não tá olhando todo esse tempo à toa. E aí tem um jogador que chegava aqui, que era o Hobbs. Uma das maiores miras do Counter Strike. Gol, dois. Não importa. É uma das maiores miras. E ele dá um balão que define o round no tempo. Não tem como a Imperial desarmar a C4. E garantir uma vitória. E aí, Hobbs e Descente. Mais um duelo vencer. O Descente não toma conhecimento aqui. E o Ren gosta do Secret, hein, cara. Gosta do Secret. Foi tentando e tomou baile, hein. Tomou baile do No Way. De USP contra K. Vantagem total dele por ali. Garante. Mais uma eliminação. Olha aí a equipe da Imperial. Querendo fazer uma gracinha nesse round. Vem a movimentação do Descente. Dessa vez ele vai acabar caindo. Nós vamos no Broke de Galil, né. Viu. Demais, hein. Aí o timing. Tem que tomar cuidado. Vem a... Nossa senhora. Cara, como que o cara faz isso de Galil? Muito maluco ver que o cara faz isso de Galil, tá ligado? Olha só. Aí, ó. É isso que tem que fazer de Galil, amigão. Frozen na HE. Conseguiu aqui o pra cima do Vini. Seja um fim de semana mágico aí pra gente. Lembrando que amanhã é o último dia, né. Do... Dessa etapa do Elimination Stage. Enquanto o Vini vai garantindo. Quase no espreizão. Ele consegue levar também o Broke. E aí o Descente, ó. Já reparou que voltou. O Broke vai tentar o duelo. O Descente tá para as... Não dá nem pra falar nenhum nem outro. Mas ele tá. Quem sabe, sabe, né. Mas que decisão eles tiveram aqui em Imperial, né. Eles abandonaram a B. A rampa, no caso, né. E foram bater nessa região do fora, né. Na região dos Secret, no caso. Vinha uma smoke. A face arriscou de furar cada um pra um lado, né, Niki. Ele não esperava dois jogadores naquela região. E foi isso que foi o diferencial pra Imperial. Vidro, cara. Ele chegou aqui sem... Sem incomodado, né. Só que ninguém da Imperial oferece uma oportunidade de jogo pra ele. Então, vamos ver. Pode ter um combinadinho, né, de quebrar o vidro. E aí o Jaca. De novo. De novo. Mais um espetinho de Jacaré. Ele consegue as duas eliminações. E aí o Kerrigan surpreende. Quebrou o vidro. O Henrique nem percebeu. O Descente tá por aqui ainda. Pra garantir o round. Conseguiram passar os jogadores da FaZe. Conseguiram chegar pra dentro do Bombe. E pode colocar a C4 no solo. Ops vem. Vai realizar o clique por ali. Clique de mentirinha. Mas aí o Descente na chegada. Kerrigan. Tu não é disso, amigão. Tu normalmente é o Capitão Pino, hein. E agora, aquela aqui no Henrique foi fácil, né. É, beleza. Dá essa moral pra ele. Mas essa última aqui foi... O Henrique tem um posicionamento ali repetindo o round passado, né. Ah, deu certo. De novo. E aí ele estava lá novamente. A abertura, Vini. Vai acabar se complicando nas mãos do Rob. Na chegada. O Jaca tenta acertar os espalhos. E aí o Descente. Mais um espeto ali, hein. Mais um varado dessa vez de M4. Ele não foi... Inelando a face e picaram... O Jamie sabe de algo. O Jamie sabe de algo. E o Brook acerta o disparo. Vem o Rain. Pode subir o duto a qualquer momento. O C4 vai pro chão. Importante, hein. 5x4. Redomínio começa aqui pelo rádio. O Henrique já pega a informação, né. E aí valoriza. E aí não sai mais. Toda a paciência ali. Do Rain pra subir o duto. Encontrado o Phelps. E aí o Rain apareceu. Vai acabar caindo. O Phelps. Olha a bala que tá o Rain. E aí o Frozen vira 5HS no pistol. Tem muita... Mas não é. Qualquer cara não. É o Frozen. Baita de um jogador também. Mas tá chegando pra substituir o sapato. Mais difícil talvez de substituir no mundo. E atirou ali no corrimão. O Hop foi salvo o jogador. Mandando bem, Imperial agora. Olha, bro. Que quase se complicou o Rain. Ligado, né. No avanço, na possibilidade. E ele sabe que pode ter mais, hein. Vem pra abertura, Noé. Que bala. Consegue a iluminação. Do outro lado, Frozen. Atrás do bombe. Fazendo a defesa aqui. Ali no bombear. Quando o Ei já infiltrou terra. Eu acho que ele já ouviu o Kerrigan, hein. Eu acho que ele já ouviu o Kerrigan. Mas o que? Isso. Ó o Kerrigan. Broke faz a pescada ali pra cima do decente. E vai sobrar a responsa pro Henrique. Quanto mais caro custar pra faceclan esse round, melhor, né. E aí o Henrique vai pro lado. Ele volta e vai aparecer na tela do Hobbs. Movimentar. Sabe que pode ter um avanço na smoke. O Rain tá ligado, né, cara. E aí o Hobbs venceu aquele duelo. Acho que o decente não estava preparado. Os jogadores já perceberam. O No Way vai antecipando a abertura. Mais uma do No Way pra cima do Rain. E ele leva também o Hobbs. Trabalho fantástico. Do No Wayzão. Vacilou e olha lá. De novo, hein. Mais uma. Terceira eliminação do No Way. A equipe da Imperial vai... De AWP principalmente. Tem a pressão pra cima dele. Que avanço lindo. Vini. E aí o Kerrigan puxou. Consegue levar o jogador. Sete segundos. Ele vai garantir. E aí a movimentação. Hobbs. Vai ficar pra trocar, Hobbs. E aí ele ficou. E aí agora ele se arrepende profundamente. Porque o Vini garantiu a eliminação. Vem a flashbang. E aí o Rain tem a situação delicadíssima pra jogar agora. Abertura. Consegue levar mais um jogador. E impressionante o que vai fazendo o Rain no round. Nove segundos. E aí chega o Kerrigan pra auxiliar o seu companheiro. A C4 fica caída. Não terá mais a possibilidade nesse round. Não é briga. Tá tudo ótimo. Tem que querer ganhar. Quem quer ganhar às vezes vai falar mais grosso. Ué. E aí ó. Rain. Kerrigan. Faz o No Way. E o Vini. Trazem duas de volta. 3x3 é o placar. Em jogadores, né? No caso. 12x8 a faceclã. E o Broke avançando fora de AWP, hein? Mas esse aqui é o importantíssimo do Vini pra descontar. Hobbs. Vai de cima. Que puxada do Hobbs pela santa madrugada divina. E aí agora vai ter uma missão complicadíssima. Broke na USP. Ele aparece. Pra finalizar o jogador brasileiro. E garantir o ponto final do jogo da equipe. E aí pistãozinho na tela. Vamos lá. Tem aqui o Broke. Hobbs. Broke. Já cai a lista. Caiu a casa já pra nós. Passou certo. Caiu a casa já pra nós. A esperança era esse piso. Acabou as esperanças. Porta pra Mari jogando basquete de novo. Ô Mari, você que tá jogando, atuando competitivamente aí. Aqui acho que o piso já foi, né? Vou fazer uma pergunta. Você concorda com essa cura de lado da Imperial? Porque a gente tá vendo muitas equipes escolhendo TR, né? Eles escolheram começar do CT? É. Ah, Imperial escolheu o mapa. E o João? É a face que escolheu o lado. É mesmo, é mesmo. Verdade, verdade. Perdão. Então, a face escolheu TR e gosto. E aí vai ficar esquisito pro Vini. Ele ainda consegue mais uma killzinha, mas pistol do atropelo, hein, o Raulês? Esse aí é o pistol do atropelo da FaZe Clan. Vamos num jogo mais tranquilinho. Vamos ver, ó. Felbeira. Consegue duas eliminações. Lindo. E aí vem o Vini. De alguém pra avançar. Não foi o melhor momento. Ele não se movimenta. Começa uma entrada da FaZe. E aí vem um avanço. Kerrigan vai pegar o jogador ali. Consegue escapulir. E aí ele não esperava o No Way tão perto. A C4 vai pro solo. O Henrique valorizou. Deixou pontar. E aí quase, quase o Jacto. O que é isso? Dois disparos na Smoke. Ele causa muito dano pra cima do Ropes. Frozen tá escutando tudo isso aqui pelas costas. Tem a chegada. No Way. Do jeitinho que a gente gosta. Do jeitinho que a gente sabe que ele é capaz de fazer. A C4 ainda não começou a ser desarmada. O Ropes. Vai partindo pra cima aqui agora, ó. E aí o Henrique vai resolver a parada. Ponto brasileiro. 2x1. Entra cedo no jogo, viu, Jão? Muito bem jogado pelo Imperial, né? Muita calma ali do Henrique também de não antecipar. Eu não ia jogar com essa, né? Impondo o jogo assim, talvez, de início. Pega o round. Pega o round do Imperial. E aí vem, ó. Tinha duas eliminações rápidas. 20 segundos de jogo aqui. De novo. Caiu a casa em 20 segundos, viu, Jão? É, agora vê que a face mudou. Até que deu o backup dentro. Isso. Com o jogador fora. Irmão, ali tava no 3x1. Tudo bem, ele pegou o último cara, né, hoje? Mas óbvio, mas joga ali. E as potentes. Foi toque, foi toque. God, God, batatinha. Hoje a gente é um casal feliz, mano. Tô torcendo pra ele aqui no mês. Pô, o PTT pra fora é o PTT, né? É. PTT, PTT. A galera te chama de PTT lá fora? É, PTT, né? Ali dos jogadores da face e o descente tá de MP9. Então, tá legal. Hum, esse avanço do Vini de novo, cara. Mas vai ter cobrança. Cobrança. Frozen consegue fazer a kill e aí agora Broke e Rain. Pra resolver. É uma das duplas do CS mundial, Broke e Rain também. É, juntar aí, ô Nico. Aí você pega Rops e Rain. Aí pega também Frozen e Broke. Que meio que vai juntando várias duplas aí desse time da face, cara. Tem uma galera aí, né? Dá trabalho. 29 segundos. Molotov realizada. Vem a flashbang por cima. Belo trabalho na flash pra realizar a passagem. E aí a C4 vai pro chão. Rain começa a valorizar por aqui. O spray dele pega diferente. E aí o Jaca na curta. Beleza, decente. Fez a sua primeira eliminação no jogo. Mas o Moneyline do Duniboy é brincadeira. Olha aí, na quebra, no dissipar da smoke. O Vini vence o duelo ali contra o Rops. Importante. É um topão, hein? Ele não espera nunca, né? O cara avançado. Talvez possa ser pra B se ele encontrar. E aí caprichou. Pegou o primeiro. Vai chamando a tropa. Não esperava o jogador por aqui. Quase se complicou. Boa incendiária do No Way. Pra ganhar mais alguns segundos. HS realizado no Way. 2 na tela dele. E aí vem agora o plant da C4. Vai fazer o plant justo. É um 2x3 complicado. É o Frozen, na verdade, né? E aí o Frozen leva melhor. E vai cair também o Jacaré. Tá na dele, né? Não tem jeito. Um abraço. É a Estônia. Que isso. O carrying ainda vira e ainda leva o Vini. Surreal. Finalmente. Trocado ali pelo decente. A C4 vai pro chão. Acho que o Frozen viu, né? E aí o Broke vem pra abertura. Vai conseguir garantir mais esse disparo ali de AWP. E aí quem tá na arena por enquanto confirmado é Mouse Sports e Spirit. As duas equipes que passam 3-0. Decente. Conseguiu aqui pra cima do carry. A abertura no Way. Quase levou o segundo jogador. O decente é quem finaliza. O Broke vai sobrar. E aí a gente vai sim. Ele tá indo, hein? Tá indo, ó. Tá indo, ó. Tá indo. E foi, né? O próximo round. Foi. Foi encontrar o senhor na luz. Ninguém. Ninguém. Na AWP's na Imperial, hein? Uma tá aqui, ó. Nas mãos do Vini. Ele consegue fazer a boa eliminação. O Kerrigan foi eliminado. Ele perdeu aquele duelo do meio contra... Acho que não dá tempo de rodar, né? Nem que o Broke quiser. Ele ia ter que correr muito pra chegar aqui. E o Ren ainda incomoda, né? O Vini vai ficar cravadaço, ó. E aí o Broke vai ficar piroca, né? Errou o tiro. Errou o tiro. Ah, não. E aí dá de plantar, hein? E aí dá de plantar. Vai colocar C4 no chão. A equipe da Fez e não vai nada, amigão. Coisa nenhuma. Ponto brasileiro. Decente. Faz aqui o importante. Tá de ALG, né? Cheio de skinzinha na ALG aqui. Vai pegar o Ren completamente de lado. Mas aí o Robson aparece pra fazer a troca. Legal, legal. Tem que achar um novo lobby aí. Ó, a entrada. Boa jogada do Phelps, né? Mais uma dele, cara. Mais uma pela Spook. Olha o NoWay também. Bonito de ver. Abertura, Broke. Essa Desert Eagle tá quebrada. Não funciona a Desert Eagle do Broke. E aí, quando o Vini sorri... Ah, e as odds, hein? 1,80 pra 2,10. Aí, tudo bem. Ó, calma aí. Kerrigan. De Tech-9. A equipe da FaZe Clan. Tem ali. Duas Eagles, duas Techs, hein? Kerrigan já caiu, mas já tirou um jogador da equipe da Imperial. E aí o Phelps vai ser encontrado. Mas Henrique Vini traz duas eliminações de volta. Só que a B nesse momento... Tá na cobertura. Não tá imaginando esse cara costa. Não é possível. Não sabe. Nunca. E aí vai sobrar somente o Ropes. Mas somente o Ropes. Ih, mas nada é ponto brasileiro. É o ponto de empate da Imperial, BTT. 6x6 nessa primeira metade. 6 pontos de TR na Anubis. É coisa linda, hein? Vamos dar aquela moral pra Imperial. 6x6 é duro, hein? 6x6 a FaZe Clan vai sofrer. E o Ren quer imitar o Felpera, né? Mas você é o Ren, amigão. Calma aí. Não é o Phelps. Tentei, hein? Vocês viram que eu tentei, né? Os caras só dão HS, Jesus amado. Eu vou no banheiro. Produção, corta meu som aqui, por favor. É surreal, cara. Copenhague aqui por enquanto. Pressão, Frozen. Que timing maravilhoso do decente. O Frozen acabou sendo eliminado. O Ren vai se reposicionando atrás da coluna. Ele fica magrinho, fininho. Consegue a eliminação. Vem a troca, Kerrigan. Vai fazer a troca e é trocado também. Boa, as eliminações da Imperial com 9 segundos. E nunca que tava esperando ali o Phelps atrasadaço. E aí, garantindo esse sétimo ponto. E o primeiro armado vai pro time brasileiro. Nossa, pilou tudo, Broke. Pulou. Ele ainda conseguiu a kill, cara. Ele precisou de 20 balas pra matar o Vini. Da Imperial com toda certeza. O Zack que mandou essa ídola. Opa. E aí, olha o Kerrigan se complicando. E por dentro tá Smoking no way. Tá muito cego. Tá procurando. Não sabe onde tá. Tirou no amigo. O que é isso? Puxa o pacco, Broke. E matou ainda. Surreal. E que acabou de acontecer. 100, 150, 0 e o Broke ali com 1.600. Porque é essa killzinha de faca ali. Vamos lá. Vamos, 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 vamos Imperial. Olha aí o Henrique. Caminhou devagarzinho. Jacaré conseguindo fazer a punitação. Que beleza decente. Contra dois jogadores. Tenta achar o Tep. Rain, a tela, parou pra sair curadinho no way que consegue fazer a kill. Smokezinha utilizada. Pra dificultar o trabalho aqui do Hobbs, né? Quebra da smoke. Tem que tomar cuidado com essa quebra, hein? Quase que ele dá duas kills ali pro Hobbs de brinde. Exato. Achei até estranho, né? Nem precisava desse smoke. É... Beleza, Vinão. Ih, bala do Vini. Belo trabalho dele derrubando, destruindo com o Rain. E agora vem a abertura aqui, ó. Tá preocupado o Broke. Vai tentar tirar essa diferença, né? Vai tentar e agora ele encontrou. E errou o disparo. O Vini tá implacável. E posicionamento maravilhoso que ele vai tomando. E aí vem a flashbang. Uma molotov que o Broke não consegue subir pro altar. Quase o Vini fez a kill. E agora sim, pela smoke, o Broke é eliminado. Vai cair também o Frozen. Belíssimo trabalho. Olha o carry, hein? Posicionamento dele muito chato ali pra lidar. Consegue fazer a kill. E recua. Ele tem pouquíssimo HP, né? Essa molotov não tira ele da posição. E aí o No Way? Chega pra fazer a limpeza. Que legal, cara. Que round, Nico. Baita round, cara. Pô, aquela chamada do Henrique naquele mapa contra a GL. Pra vocês. Sempre eu errou a smoke, hein? Acabou apagando a própria molotov, né? E aí vai ficar esquisita a situação. Mas o carry não chega. Tá resolvendo. Boas trocas. Parada, Henrique! Que bala do jacaré! A C4 vem pra ser plantada agora. Vai conseguir colocar no chão. Fica dentro do bombe. Tem que salvar a equipe da face class. Tem que salvar. É guardar. E aí o jaca! Que maravilha! Ai, imperial! O que joga o jaca, né? É absurdo. É absurdo. 14x2 pra ele. Olha aí. A face força tudo. E o Henrique já pega duas. Que maravilha! Começo de round dos sonhos, hein? 5x3 é pra fechar o mapa. Vem a movimentação, abertura, felps. Implacável o felpera. Ele tá demais nessa série. Nossa! Coitados ali dos jogadores. Calma aí. O Henrique Rondis para o abertura. Frozen pela madrugada, hein? Não me apronto, mas não dá mais tempo, né? Não dá mais tempo. Eliminado o Broke. Cai também o Frozen. É ponto e mapa, brasileiro! A imperial vence a equipe da face class. Número 1 da HLTV. Mais uma transmissão do primeiro Major de CS2 da história. Não é do ano, não é de nada. Ó, beleza, hein? A gente precisa de um pistolzinho. Os últimos três foram vencidos pela Faze. Henrique. Acabou, tá? Acabou. Pode descansar, Faze Clan. Vai pra casa, repensar. Ops consegue trazer uma de volta, mas o decente faz a finalização. O Kerrigan, que a gente sabe não é disso, não gosta de realizar as eliminações, conseguiu trazer uma de volta. O jacaré tem a dele ali, o decente foi eliminado com duas. Kerrigan, mais uma. O Vini. Faze, né? Que foi visto ali a mãozinha dele. E aí vem tentar tirar a diferença no CT. Ou a Flash Bang. Ficou sozinho o Frozen. É o jogador da C4. E morrer aqui esquisita pra ele. 30 segundos. E aí ele chama por ajuda. Henrique valorizando demais. Não vai conseguir a finalização ali o Henrique. E aí a C4 vai pro chão. E agora, Vinião? 28 balas na do Albereta. É jogar do jeitinho certo. Partindo pra cima. Encurtando a distância. Passou pulando. Chama atenção. Vai encontrar com o Kerrigan também. E aí a abertura do Frozen. E aí um 2x4, cara. Aqui do Rain. No way. Tem que ficar de olho. Vai fazer os disparos. Toma a Flash Bang. Se reposiciona. Mesmo assim, ele conhece a Mirage com a palma de suas mãos. Mas a eliminação é trocada na sequência. Phelps, na chegada, vai conseguir trazer uma de volta. 3x3. Agora a C4 vai indo pro chão. Kerrigan. O capitão coloca ela no solo. E agora a equipe da Imperial fica com a responsabilidade de retomar o round. É, o Phelps com pouca vida aqui e vai trocar de arma agora. Tem que trocar de arma agora. Tem que trocar de arma. Tinha que trocar mesmo. Tem um erro que eles vão cometer nesse round, viu? Eles entraram faltando 40 segundos sem smoke. Eu acho que eles gastaram uma smoke a mais do que eles imaginavam, né? Acho que talvez pra pagar da carroça. Repetente, galera. Fica de frente. Essa é uma das grandes do clube, tá? Quem seria o Alper? Depois a gente pode discutir. Anerx. É o Anerx. Não é viciado nesse cara. No way. Duas eliminações pra ele e o Henrique faz uma também. Belo round, né? Salvamos duas armas. Acompanhou na compra. Kerrigan. Não. É disso, amigão. Chega a três kills. Não morreu ainda o Kerrigan. 3x0. Lá na distância. Frozen. Pra manter o dano médio por round, né? Round que de repente parecia tranquilo. Ai, ai, ai. Agora o Kerrigan foi encontrado. Vamos ver. Molotov, Smoke, Flash, HE. Todas as granadas. O Vinão. Beleza, Vinão. O Vinão não precisa de nada. Ele não precisa utilizar granada. Precisa fazer isso, né? Ó, já foi, ó. Apagou a Molotov e vem na B do Vini. Ontem o decente falou, né? Vem na B do Vinão. E aí ele já consegue fazer a primeira eliminação. Pelps derruba mais um jogador. Excelente trabalho que vai fazendo o Vini aqui. E quando o nosso capitão tá online, é difícil pro adversário, hein? Eita. O Robson, a marcação. Frozen. Tá preso. A gente tem tudo bombe, né? Vai ser encontrado. Pelo decente. O Vini acabou caindo também. Roda. E o Robson faz a kill, cara. Ele chegou em L pra ajudar. A C4 vai ser recuperada pelo Frozen por aqui. Tá procurando, né? Um minuto pra jogo. O Henrique vem tentando antecipar. Que posicionamento do Jaca, hein? Que posicionamento do Jaca! Leva o primeiro jogador. Sabe que o segundo é duele. Esse duelo é todo nosso. Henrique. Tá de colete um. Situação delicada, mas é ele! Pode colocar mais um na conta do Jacaré! O Henrique fica parado pegando informação. Agora fez um barulhaço, hein? E aí o Phelps já vai ficar ligado também ali por cima. O Robson, meu amigo. Barbaridade. E aí vai tomar do Jaca. Nossa senhora! Que que é isso? Meu amigo Henrique! Brincadeira o que ele tá fazendo nessa série, hein? A FaZe Clan vai sonhar com o Jacaré. Nunca mais comprar Lacoste, Ren, ô Yujão. Esquece, cara. Que que é isso? Tá fazendo o Henrique aqui. Tá muito na série. E agora, pessoalmente, o Groot's Clip de Bloque. Era somente a Cairoia, né? Do Robson ali, então... Tranquilo. Bem rebatida mesmo. Ai, ai, ai. Vai dar bagunça. O que aconteceu ali vai dar bagunça, né? Olha aí, Ren. Meu amigo! Foi o Kerrigan que finalizou, mas... E aí vem a quebra da Spoke. O Robson vence o duelo. Foi visto, né? O Jacaré tá suspeitando. Agora ele viu. Ele viu, ele sabe. E aí as coisas... Ai... Surreal, hein? Surreal. Agora vem uma smokezaça pra cima do Henrique no timing. Eu achei que ele ia atirar. Faltou a gente pedir, né? É. Faltou pelo menos pensar em pedir. E aí vem o Kerrigan, ó. Ele vai? Ele foi. Meu amigo. Que isso? Que isso? Que isso? E aí ele pega os dois jogadores de costas. Recente. Ainda consegue se virar bem. Nossa senhora. E olha a vida do Ren, ó. É. Eu fiquei bem feliz, assim. Pô. Porque é um jogador, mas... Cara, tem uns caras que a gente gosta, né? E aí eu não sou realmente de pedir foto. Mesmo antes de narrar. Terminou 6x6 lá. A primeira metade, né? Então... Exato. Vamos ver. Kerrigan. Olha lá. Pergura jacaré. Mais uma dele. Só que aí o Frozen. Fazendo o trabalho sujo lá na B, né? É... Por que tu tá na B sozinho, amigo? A entre... Se não ter tido um retrospecto tão bom nessa noobis, né? Eu já pude acompanhar um tempo atrás ali. Mas nos últimos meses eles não tão muito bons não, né? A porcentagem não tava bacana. Por isso que a Imperial foi nesse... Segundo pior mapa, entre aspas, aí. Primeiro round do Henrique de AWP. Olha... Eu não me recordo de AWP não, viu? E olha, o Vini... Importantíssimo no carregão lá, viu? Muito importante. E aí a Fez acelera. Mas aí o Henrique acelerando o L também. Consegue a eliminação. Vem a GAE. Ela fica longa. Por isso não finaliza o No Way. Belo trabalho da equipe da Imperial por enquanto. Flashbang pra fazer o domínio. Abertura. A Hobbs consegue a finalização. Ele vai curtar a distância aqui, será? A C4 plantada. Tem a cobertura do Broke agora. Viu a sombra. Aí errou o disparo. Se confundiu todo o Broke. Tá todo o troncho. Hobbs acaba sendo eliminado. A GAZONA. Pode superar. Beleza, Phelps! Que bala do Felpeira! E aí sobra tudo nas mãos do Frozen. Ele já encontra. Valoriza. O clique na C4. Deu nóis. Vem pra passagem. Frozen. Tá sendo defusada. Consegue a eliminação também o decente. E o Jaka passa a calde onde tá a WP. E o ponto é tirar. A possibilidade da galera chegar ali. Eu tô... Meu amigo. Cara, se ele não for do mesmo patamar do Twitch, eu tô maluco. Ele é muito bom. Olha isso, Nico. Que isso, cara. Que aviçoso. Ah! Ah tá, foi rabom! Pô, sem o que o Pidgeon ia falar. O Kerrigan virou um gênio. Virou uma lenda. E aí vai tomar o flick do jacaré só pra ficar ligado. Sim, ele tá achando que acertou, né? Mas acho que foi... Não tirou nada de vida ali, né? Nada, não tirou nada. É meio que obrigação. Eles devem se colocar uma responsabilidade gigantesca também. Que pode atrapalhar. E vamos torcer. Não, o pistol dos caras. DCT, né, cara? Tá impressionante. Que isso, velho? Mas aqui é Copenhague. E aí mais uma uspada ali. Quase, quase o Vini. Pode comes e bebes. Nem o Broke. O Vini daqui vai... Ah, que isso, velho? Pô, não, para. Que real, cara. Que isso? Essa bala do Ropes não pode, hein? Ah, C4 vai sendo plantada. Ele vai tentando achar o Pixel. Vini consegue a eliminação pra cima do Frozen. Tem round ainda, hein? 4x3 tem round ainda. Os quatro jogadores da FaZe Clan chegando pela base. Vamos lá, Phelps consegue a primeira eliminação. Abertura decente. Leva um, quase dois. A movimentação vai cair. Finalmente. O Vini consegue a eliminação. O Ropes teve um time e meio. O Phelps vai pegar ele de costas. Que maravilha. E ainda foi com o Jaka que venceu o duelo. Henrique faz a finalização. Ai, 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 ai. Ai, que arrego. O segundo jogador agora sabe. Tem auxílio ali do Broke. De repente, ó. O round que era de vantagem. O Phelps que pré-fire do Phelpera. Ele leva também o Ren. E ai, agora vai pra uma situação. Um jogador clutchzeiro que é o Broke. O Phelps vai pra colocar C4 no solo. Movimentação. A decisão do Phelps é muito rápida, cara. Ele não pensa. O jogo já tá na cabeça dele. Ele já tá à frente demais aqui. E agora vem... Ai, não aparece ali não, né? A pontinha do míssil. Só o biquinho do Gully. E ai, vai somar na cara, Phelpera. Monstruoso. O Phelps vibrou. Vem que a vantagem é importante. Vamos ver. Começa a execução aqui pra A. 30 segundos. Vem pro flash. Pra cima do Ren. Ele virou a tempo. Vai conseguir levar somente um jogador. E ai, tem a cobertura. Já caiu ali pro bombe. E agora a gaezassa maravilhosa. E o jacaré, hein? Consegue a eliminação. Vai tentando fazer os disparos aqui o Broke. Com a scout, ele conseguiu levar um atrás pro 3x3. Na curta distância. Escutou, né, o Hobbs? Ele escutou e vai vencer o duelo. Ai, ai, ai. 3x2 agora. Delicado. Pulou, pegou a informação ali o Broke. Chama. O que é isso? Broke! Desumano disparo dele. Mas o decente gosta. E gosta muito de um clutchzinho. Clique realizado. Vem agora. Na tentativa. Começa a fazer o defuse. O decente vai tendo toda a paciência do mundo. Faltou um pouquinho de vida pro decente, cara. Era a vida que ele precisava ali porque tava muito propício pra ele vencer, cara. Ele tinha... Vem ali a incendiária. O Ray vai ter que pedir por ajuda. Aí, ó. Tá todo em choque. Toda tensão. Mas ele beitou um absurdo pros companheiros. Vem Smoke. Vem Pop Flash agora. Vai virar o Frozen. A abertura ficou completamente cega. E aí, um paredão de Smoke CT pra não ter entrada. Diferenciado, hein? Vamos ver aqui porque o Hopps foi eliminado, né? Killzinha realizada. Adivinha por quem, hein? O Pelpera. Mais uma dele. Abertura. Decente. Belo trabalho. Será que ele imagina o Frozen? Tava descendo do Tetris, né? Esse que foi o problema. Esse timing dele foi ruim demais. E agora o Henrique. É a C4, hein? É a C4. Que beleza que ele venceu esse duelo. 17 de HP pro Jacaré. Aí, o problema é agora, ó. Kerrigan pegou a informação e já sabe dos três, então, né? Exato. Tem o pezinho e sabe que o Henrique tava na caverna pra acelerar jogo. E aí, Kerrigan? Ué? É isso, Kerrigan. Obrigado, Kerrigan. Não é erro, não. Pode vacilar, pode errar. E agora o Broke, cara. Agora é na dele, ó. Vamos ver pra onde que o Henrique vai passar. Tá em choque. Tá muito chocado, cara. Uma pro tapete. Kerrigan. Vai apagar pra beitar, né? Tinha um jogador por ali. E agora pode até tentar se aproveitar disso aqui. Mas o Frozen encurtou a distância. Fica preocupado ali. O Phelps chega pelas costas. O Hobbs faz a iluminação. O Frozen derruba mais um jogador. E o Kerrigan vai vendo tudo isso com uma visão privilegiada. Mas dá um choque, Nilbasso. Eliminado nas mãos do decente. Erra mais um tiro Broke. Mas aí ele puxa. Tiram. É Kairoi só, tá? Que bom agora que esse novo jogo, né? Tem como você embolsar. Muito bom isso. Ih, o Hobbs com 18 ali, né, cara? 18 pra 9. O Frozen tava muito bem no início. Tá meio apagadinho agora, né? Mais uma entrada e agora o Rein não queimou, né? E aí quando o cara não queima a areia ali, é muito duro, cara. É muito duro. É, aí não tem nem como culpar, né? O jogador entrando de lado, né? Veio a Molotov ali, mas... Tem que acreditar, o jogo é difícil. É o número 1 da HLTV. Olha a flashbang. Ah, o Broke fez a limitação. Garantiu aqui o ponto. No Way traz duas de volta, hein? O No Way traz duas de volta, mas Frozen finaliza aqui. O Rein aqui, ó, tem uma smoke que começa a dissipar no time No Way passou. O Rein tá percebendo que tem alguma coisa por ali. Leva o primeiro jogador, Vini. Faz uma boa troca, né? Mais uma grande troca. E agora o Kerrigan fica esperando pra jogar. Decente. Eliminação realizada. E agora vai ser difícil imaginar que tem um cara vindo das costas. E aí toda a experiência do mundo, o Kerrigan. O que é isso? Ele brincou com a presa ou ele ficou confuso? Eu acho que ele ficou confuso. Ele achou que era um 3, né? Não é possível. Porque ele não finalizou, mas ainda assim conseguiu ali. Realmente ia ser muito difícil imaginar o Kerrigan e vitória da Filsa, né? Assim, olha. A Imperial sai de cabeça. Cara. Putz. E aí, curtiu o vídeo? Espero que você realmente tenha gostado do vídeo. Não se esqueça, se inscreve. Deixa o like pra trazer mais conteúdos como esse. As estatísticas do jogo vou deixar aqui em cima. Caso você queira, pause e analisa. Fechou? Te espero no próximo vídeo. Valeu, falou, fui.